E lá por dentro tem vantagem do Hot Event, mantendo a meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, a luta é pela segunda colocação, Celo Achaque, cá por fora, passou para a segunda, investe por fora, tenta a primeira, cruza a faixa final entre Celo Achaque e Hot Event. Pra mim, Celo Achaque por fora, mas vamos aguardar o placar.